Foi grande a tempestade e no mar se levantou Ondas cobriam o barco e a todos temor causou O mestre estava dormindo, foi despertado então Pelos que a ele pediam socorro e salvação Ao seu mandar santo e divinal, passeja em vós Ventos e mares se aquitarão, passeja em vós Convosco está o Senhor do mar Portanto com fé nós deveis amar Pois ele está pronto a vós salvar Tente paz, tente paz As ondas cessam de encapelar Passeja em vós Rebriendendo o vento, Jesus aquietou o mar E houve grande bonança diante do seu mandar Nas provas e nas tormentas Nele deveis ter fé Perto está vosso mestre Que dono de tudo é Ao seu mandar santo e divinal, passeja em vós Ventos e mares se aquitarão, passeja em vós Convosco está o Senhor do mar Portanto com fé nós deveis remar Pois ele está pronto a vós salvar Tente paz, tente paz As ondas cessam de encapelar Passeja em vós Passeja em vós Legenda Adriana Zanotto